A maioria precisa controlar a política e a economia. E as mulheres são a maioria da sociedade. Junto com os homens trabalhadores, aliados nossos dessa luta, com os jovens, com os aposentados, nós precisamos destruir esse sistema político apodrecido e construir outro. E também nós precisamos nos unir para combater o que tem de expressão mais apodrecida que nasce do regime político capitalista, que é o proto-fascismo que bota a cabeça para fora. Então eu acho que nós queremos unir a campanha eleitoral para ter voz na Câmara Federal com uma campanha necessária de ele não, ele nunca, juntas nós podemos. Sou Fernanda Melchiona, sou do PSOL e concorro a deputada federal. Aqui é o Parque da Redenção, primeiro que é foco de muitas manifestações, a manifestação das mulheres, a manifestação dos LGBTs contra o Feliciano, as manifestações, as paradas LGBTs, as paradas livres. Então a manifestação é um foco de luta democrática e de luta por mais direitos. E é um dos lugares que eu primeiro conheci quando eu vim morar aqui, eu sou natural do Alegrete, não sou de Porto Alegre. Morava aqui perto e atravessava esse parque para ir trabalhar, porque óbvio que eu ia a pé, sem passagem, né? Bóvio! Enfim, então sempre passei muito por aqui, tenho muita identidade com a minha história em Porto Alegre. Eu comecei a militar com 14 anos, era um tempo do governo Brito, aqui no Rio Grande do Sul, do PMDB, que fez as privatizações junto com o FHC, participei das passeatas, o Grêmio da minha escola passou na minha sala, e aí enfim, fui na primeira passeata, nunca mais deixei de militar. Voltei a morar em Alegrete, a minha mãe não conseguiu, né? É muito caro viver em Porto Alegre, voltamos para o interior, mas já comecei a participar lá, no Oswaldo Aranha, no Emílio Zuneda, nas minhas escolas. Me filei internamente ao PT, vim morar em Porto Alegre em 2001, quando eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e como eu disse, teve a eleição de 2002, que foi um corte, né? Quando teve, incluí o Henrique Meirelles para ser chefe do Banco Central. Quando o Lula chamou os partidos que eram nossos inimigos de classe para compor o governo e expulsa o Luciano Agenro, eu me senti expulsa. Mas enfim, segui militando, construindo o PSOL, fui do diretor acadêmico, fui do DCE, sempre lutei pela Universidade Pública Popular, fizemos ocupações da reitoria, enfim, junto com o movimento social e estudantil na nossa época. E aí, em 2006, eu me formei. Eu resolvi dar o passo à frente, a juventude tinha razão, aquelas lutas que a gente fez precisavam ter representação política na eleição. E a gente conseguiu entrar na Câmara de Vereadores, já na primeira campanha, levando essa luta da juventude de esquerda, socialista, do feminismo, para a Câmara de Vereadores. Eu tinha 24 anos no meu primeiro mandato e fui, então, da primeira bancada do PSOL na Câmara Municipal de Porto Alegre, com o meu companheiro e colega Pedro Rússio. Acho que a gente está fazendo história, acho que daqui a alguns anos, esse momento da nossa história vai estar como uma nova onda de luta feminista que as mulheres viveram. E o melhor de ser participante é não estar na plateia assistindo a ser sujeito da própria história. A gente já fazia debates feministas e nós éramos muito poucas, assim, sabe? Isso eu estou falando em 2002, 2003, a gente ia panfletar nos 8 de março. Eu acho que nós éramos no máximo 20 mulheres ali na esquina democrática. E não só eram poucas mulheres que queriam debater o tema das mulheres, como quase ninguém pegava na rua, assim. Era uma coisa que parecia ser jurássica defender os direitos das mulheres. E eu vejo que tem uma virada, né? Uma virada com a jornada de junho de 2013. Logo depois disso, teve uma primavera feminista, que é inegável, que botou o Cunha na parede, que conseguiu derrotar o PL 5069 e que, enfim, pautou vários debates. Meu primeiro assédio, contra a cultura do estupro. E teve um boom, assim, tanto de manifestações. O 8 de março do ano passado foi uma das maiores manifestações dos últimos 20 anos do movimento de mulheres. A nossa força contra a reforma da Previdência e muitas mulheres que se reivindicam feministas. Algumas, às vezes, nem sabem que o feminismo não é o contrário do machismo, é a negação do machismo. Nós lutamos por igualdade. Nós não lutamos para que os homens trabalhem e ganhem 30% a menos que nós. Nós não lutamos para que a violência que se faz contra as mulheres seja feita contra os homens, não. A gente luta por igualdade, né? Mas muitas mulheres, muitas vezes, até nem se identificam com o termo feminismo. Mas tu fala o que a gente luta e concorda. Porque lutam pelo direito das mulheres. Eu acho que cresceu muito e eu vejo essa virada histórica. A gente defende o feminismo interseccional, né? Não só eu, a Juntas, que é o meu coletivo, o pessoal, né? Enfim, eu acho que o nosso feminismo é um feminismo que é o feminismo das 99% contra 1. O que significa isso? Significa que é um feminismo que sabe que a luta pelo direito das mulheres também é uma luta anticapitalista porque esse sistema é o que nos superexplora e que nos coloca secundarizadas como cidadãs de segunda categoria para que a gente receba menos que os homens, para que a gente sofra com a tripla jornada de trabalho, para que o cuidado do lar ainda seja tido como uma tarefa feminina. Enfim, então é um feminismo que tem classe, que tem raça, porque é fato que o racismo é cruel na nossa sociedade e é estrutural. As mulheres negras ainda ganham muito menos que as mulheres brancas. A violência contra as mulheres negras aumentou, enquanto a curva com as mulheres brancas conseguiu diminuir um pouco, embora ainda seja muito alto, mas em função da proteção da Maria da Penha, das nossas lutas, mas o fato é que a violência contra as mulheres negras tem aumentado. Então, sim, é um feminismo que tem raça, é um feminismo que tem e respeita a orientação sexual. Nós defendemos as mulheres lésbicas, é um transfeminismo, porque as mulheres trans são nossas parceiras e aliadas da luta feminista. Então, é um feminismo interseccional, no melhor sentido da palavra interseccional, que abarca e que é junto, que tem esses pontos de unidade com todas essas cortes de exploração, esses cortes de opressão, e ao mesmo tempo busca unir a todos para enfrentar o inimigo comum. Por isso é o feminismo do 99% contra 1. Pelo fim da violência doméstica, pela efetivação da Lei Maria da Penha, que é uma conquista do movimento feminista, mas que está vivendo o pior momento da sua história em termos de investimento. O governo Temer coetou 80% das verbas por proteção à vida das mulheres, então é preciso, sim, garantir a Lei Maria da Penha e o combate à cultura machista que faz com que as mulheres sejam vítimas. É preciso defender com todas as letras, trabalhos iguais, salários iguais, chega das mulheres ganhar menos para fazer o mesmo trabalho, os homens ainda mandarem. E eu acho que tem um tema que nós precisamos tratar, sim, que é a questão da descriminalização do aborto. Não se trata de ser contra ou a favor do aborto, se trata de defender a vida das mulheres. É um tema de saúde pública e não pode ser tratado com hipocrisia. As mulheres ricas fazem o procedimento com segurança e as pobres morrem. É a quinta causa de mortalidade materna. E eu sempre disse na minha campanha de 2016, que eu fui a vereadora mais votada em Porto Alegre, nunca fui eu, sempre fomos nós. Nós podemos. E aí E aí E aí E aí